Música 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 Fala ai pessoal aqui quem ta falando na área do canal mais que o BD e olha o canal mais que o BD do cara muito foda muito foda que fez o mapa e ta aqui o nome do mapa é eu sou no sprint race é jogar regras no criativo e eu to com esse bosta que fica me atrapalhando o Pedro e ae e eu sou a bunda e eu sou a bunda e a gente ta aqui o canal dele vai ta na descrição porque ele pega aqui pra pôr o canal dele na descrição então vamo lá no já nós dois sai correndo calma ai calma ai nossas marcas 3,2,1 já ahhh tem que voltar no de trás você roubou tem que ir aqui aqui no de trás eu não era nesse ai eu não cai ai tem que ir nesse aqui nesse segundo ai não é isso não é não é ahhh E eu to sem papo pra falar Opa! Mostrou O Matoso entrou no meio O Matoso O Matoso O Matoso O Matoso O Matoso Ficou muito bom Não é louco, vou ganhar, maldito Ê, caiu Nossa, eu caí aqui velho Tipo, a hora que eu fiz um, eu consegui um rally super caro, eu caí Ah, tipo, eu tô sem poucos de velocidade também Cheguei numa faixa aqui de lado Ah, cheguei aqui Travou nessa Não Caraca, eu caí nessa lã laranja também, tá? Você não tinha subido nessa lã amarela, hein, cara Tá, então tá, eu vou ser junto Ah, agora, vai ficar aí Agora que eu caí, de novo eu vou voltar dois blocos em vez de voltar só Só que eu vou avançar um milhão Vou avançar mais oito mil Caraca, eu chego aqui pra ver que eu perco no burro, velho Ah, o Pedro Cavalo tá me ligando Esse bosta aqui Perimenta o subido de escada Eu tô muito pro em parkour, velho Nessa corrida Eu caí assim, ó Ai, eu voei agora Não vem Parque das nuvens, rapaz Que parkour difícil, né? Você tem que sair por um confusão É verdade E que agora é que no começo eu caia perigíssimo, cara. Eu também. Mentira. Não, mas a hora que você cai, eu caio junto, velho. Não tem como. Não tem como eu te passar, velho. Eu sou tão... Nossa! Não sou tão bom em Varkov, velho. Que quase que eu morro na lava. E se eu caio na lava, meu mine é do H todo. Sincronamente. Não, o meu já tá lagado. Não, não. Meu mine é... O meu PC não é da Xuxa. Tá, velho, o que tá acontecendo. Mentira, meu PC não é da Xuxa porque ele roda... Eu vi você voando aí, hein, cara. Eu vi você voando. Porque eu voei onde eu caio, eu voo onde eu caio. Olha aqui. Caio no mesmo lugar que eu. Ah! Vou de trás, hein. Ai, caramba, tá bugando, velho. Eu vou só um pouquinho pra frente e já rodo tudo, meu grande. Eu não tô conseguindo voltar, velho. Ai, caramba. Essa corrida já era, cara. Vou fazer um parkour a pouco. Nossa, mas esse parkour é muito bom. Ah, agora eu sei porque o Matheus ele tá errando, sabe por quê? Uhum. Ele não pega o potão de velocidade. Eu também acho isso. Ai, nossa! Nossa, de tão rápido que eu fui eu até passei um sem... Eu também, cara. Eu fui gente aqui, ó. É, igual eu. E agora se... Eu tô voando. Puxa, ó. Eu tô voando com o Super Pulo ali. É mó bom. Vou dar um... Quer dar um Super Pulo maior. Ah! Eu caí tudo, velho. Peraí. Ó, eu não tô... Eu não tô coisando. Eu não tô fazendo o que eu caí nem sabe. Ah! Ah! O cara... O que é o Matheus? Eu tô olhando. Ah! Nossa, é muito da hora esse mapa. Ah! Cara, quando você erra nesse parkour, você... O cara tá de armadura e tá invisível, se você perceber. Se você errar esse parkour, cara... Tipo, se você atrecer esse... Embaralha, se você tiver que voltar. Ai, eu voei agora sem querer. Ah! Eu só pulei um barco. Não. Mas essa corrida aqui é bem da hora, velho. O cara que conseguiu esse mapa é muito esperto. O outro só voando. O outro só voando. O outro é tipo... O coroinho. É. Quem viu, eu já fechei, né? O cara não... Não, o cara atrapalha, velho. Tá da frente, velho. Que não é uma cura que tá da frente? Exatamente. É. Tem aí, quatro palhares. Ele é louco meu. Ah cara, tá muito bugado. Deixa eu pulei a chuva, também, se você não te acolha, pulei um chumo. Tipo, é... Olha o controle está espalhado pelo mapa Bloco Eu estou caindo toda hora nessa parte aqui Você ainda está aí? Corre Aí Corre Chegaram logo no final O cara nem sabe Não Vai que ele já tinha visto o mapa né cara Não chegamos não, eu estou mal longe e você não está perto de mim Eu estou bem longe E eu estou bem longe Ah você não está Você está do meu lado Vou vazar agora Ah Ah! Ah, olha a máquina, não está estive E O que? 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 A É O que? Valoe ... ...Vitória mia Azure We E se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei se gostaram muito, favoritem o vídeo, e graças a Deus esse parkour foi muito irado, valeu, fome de arte físico é nóis. Não posso de parkour? É galerinha, eu vou postar esse vídeo, eu vou postar esse vídeo hoje, eu quero agora começar, se despede ai. Tchau galera! Atrapalhei todo o vídeo, não foi? Não, mais ou menos. Basta em caminhos, quase, basta em caminhos. Mas eu era uma armadura voando. Nossa cara, eu tava focando no meio do dia, depois eu caia e ficava sem leva, eu subia e largava tudo. Eu vou postar esse vídeo. É o primeiro mapa de parkour que eu não parei assim. Tchau galerinha! Fui! Isso hein! E aí E aí E aí E aí Obrigado.